Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Excelência de bomba 2024! Cachorrão! 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 Na zona norte do Explora Emoção! Vamos cantar! Vamos cantar! O samba mais bonito de Manaus esse ano! É comigo! É comigo! É comigo! Beija, mamãe! Vem, beija eu! O meu primeiro beijo foi você quem deu! Beija, mamãe! Vem, beija eu! Embala no teu todo que esse sonho que sou meu! Beija, mamãe! Beija, mamãe! Vem, beija eu! O meu primeiro beijo foi você quem deu! Olha que coisa linda! Que coisa linda! Beija, mamãe! Vem, beija eu! Embala no teu todo que esse sonho que sou meu! Beija, mamãe! A meu coração explora de tanta emoção! O meu samba tem amor de mãe! O cachorrão pisa firme nesse chão! Do ventre sagrado a criação! De poderes sobrenaturais! Inspire então seus filhos no abandona! Que renda de fé e devoção! Perfumada, flor divina! Que sobrou na pujade do coração! Me dá o teu amor, mamãe! Me dá! Me dá o teu amor, mamãe! Me dá! Guardiando o meu axé! Com força e fé! Eu me enfrento nessa vida o que me é! Me dá o teu amor, mamãe! Me dá! Me dá o teu amor, mamãe! Me dá! Guardiando o meu axé! Mulher! A churra! A churra! E o seu coração! O que me é! Ave Maria, cheia de graça, mãe de sangue e de luz Me cura com o seu monto de amor e a benção a com seu ex-luentor Ah, mulheres do meu Brasil, que trabalha, que estuda por justiça social Bom noite, me dá vontade, pra sempre me guarde, Deus cheio, eu te dou A região de boas, pra não perder essa magia, é o que me dá força pra me ser Beija, mamãe, beija, mamãe, beija eu, o meu primeiro reje foi você que me deu Que coisa maravilhosa! Beija, mamãe, beija eu, que rola no meu corpo, esse sonho que me deu Beija, mamãe, beija eu, o meu primeiro reje foi você que me deu Beija, mamãe, beija eu, que rola no meu corpo, esse sonho que me deu Ai, meu coração, ai, meu coração, que sorte de cano Que bandeirinha linda! Tá bonito, tá bonito! Eu sou eu, que rola no meu corpo, esse sonho que me deu Me dá o teu amor, mamãe, beija eu, o meu primeiro reje foi você que me deu Me dá o teu amor, papai, me dá Me dá o teu amor, papai, me dá Quarte horas o meu aqui Carte, meu irmão, o meu pai está em pé Seu emprego nessa vez do que me é Ave Maria, Ave Maria Te amigar, a mãe tem sangue de luz Me curta por seu mar de amor Me abençoe, meu irmão É isso aí, gente, tudo Que coisa linda, Legião Que coisa linda, Legião Que coisa linda, Legião É isso aí, gente, tudo Não é o meu aqui Bebe, bebe, bebe Beija, mamãe, vem, deixa eu O meu primeiro beijo foi você quem é Beija, mamãe, vem, bebe Amém. Achei! Achei! Ave Maria! Música 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 Ei, o cantão. Música Música Amém. 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 Leitura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL